E aí, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor, aqui no meu canal sobre finanças e investimentos. E hoje é o dia do quadro Pergunte ao Bona, é aquele quadro onde eu respondo a sua dúvida sobre investimentos ou sobre planejamento financeiro. No quadro de hoje eu vou responder a dúvida da Aline, que vai falar sobre investimentos e planos para o futuro. Então vamos entrar na dúvida da Aline. A Aline Soares me perguntou o seguinte, Oi Bona, eu quero saber o seguinte, desde dezembro eu estou fazendo jornada dupla de trabalho para juntar dinheiro, pois eu tenho três objetivos claros. Um, casar. Dois, dar entrada no apartamento. E três, aposentadoria. Para casar, eu estou colocando poupança, uma grana na poupança todo mês, um valor de mil reais. Para os outros dois objetivos, eu estou investindo mensalmente no Tesouro Prefixado 2020, na LTN, para dar uma entrada no apartamento. E no Tesouro IPCA com juros semestrais 2035 para ajudar na aposentadoria. Minha dúvida é se estou investindo nos lugares certos. A poupança para o casamento foi porque eu pretendo retirar esse dinheiro no ano que vem, em 2018. Dessa forma, pensei que aplicar em Tesouro Direto, sendo que iria retirar o dinheiro antes do vencimento, pode não ser uma boa ideia. Está correto isso? E o que você acha dos investimentos no Tesouro para os outros dois objetivos informados? Então, essa foi a dúvida da Aline e isso que a gente vai falar hoje aqui. Bom, Aline, primeira coisa, parabéns porque você tem os objetivos claros. Isso é muito importante e fundamental na tomada de decisão. Vamos começar pelo seu objetivo de aposentadoria. Você está fazendo a aplicação no Tesouro 2035. Perfeito, esse produto é um produto adequado para longo prazo, para aposentadoria, inclusive. É só você ajustar a questão dos prazos. Se esse prazo está confortável para você, ótimo. É uma opção que você deve continuar utilizando e faz todo sentido. Com relação ao objetivo do casamento que você mencionou, você tem que pensar o seguinte. O prazo que você pretende utilizar o dinheiro tem que casar com o prazo do investimento. Então, quando você usa uma LTN para 2020, para um objetivo de 2018, o que pode acontecer? Você pode ter que resgatar esse recurso antes do prazo e aí a taxa combinada quando você fez o investimento pode não ser aquela no momento que você fizer o resgate. Como assim, André, não ser aquela? Na verdade, quando você compra um título pré-fixado no Tesouro, ele tem um valor de resgate definido, que é R$1.000, tá? Então, é o valor que você comprou e ele vai render até R$1.000. Então, o valor da taxa que você obteve é o deságio, ano a ano, da data da compra até a data do vencimento. Só que nesse trajeto, o que acontece? O investimento não vai diariamente apropriando a taxa combinada. Ele vai oscilando até chegar no valor de R$1.000, de acordo com as condições do mercado. Então, quando você tem essa situação, pode ser que, tendo que resgatar no meio do prazo, esse investimento possa, neste prazo que você ficou investida, ter rendido mais do que a taxa que você pactuou, menos do que a taxa que você pactuou, ou até pode ter dado algum tipo de prejuízo. Isso é possível acontecer. Então, não é aconselhável que você utilize um título pré-fixado para essa finalidade, tá? Agora, se você tivesse um prazo definido para esse resgate, casado com o prazo de vencimento do título pré-fixado, poderia fazer sentido. O aposentadoria de 2035, ok. Nos outros dois objetivos, o que eu sugiro você pensar aí? Colocar um pouco de investimento numa modalidade vai acompanhar a Selic e o CDI, onde você pode resgatar sem risco, ou se você quer pré-fixar, tenta casar o prazo. De repente, o Tesouro pode não te dar essa alternativa, mas você pode encontrar CDBs pré-fixados de alguns bancos para prazos menores, um ano, um ano e meio, dois anos, conforme a sua necessidade. E, além disso, os CDBs vão te dar a rentabilidade um pouquinho maior do que o Tesouro, se você optar por CDBs de bancos menores. Então, eu acho que nessa parte dos objetivos iniciais aí que você colocou, basta você dar um pequeno ajuste e casar o prazo de vencimento das suas aplicações com o prazo da sua necessidade que você quer ter. Se você fizer isso, fizer esse pequeno ajuste, os seus investimentos vão estar muito bem adequados para as suas necessidades. Então, o que eu acho que você tem que colocar ali? É uma parte mais líquida, que você possa resgatar a qualquer momento, que aí pode ser composta por Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, ou um fundo DI, tá? E uma parte que você pode travar por um ano, um pouco mais do que isso, você utilizar, não o Tesouro Prefixado, porque o prazo dele é maior atualmente, mas você utilizar, de repente, CDBs Prefixados, ou CDBs Outralados ao CI, com o prazo definido, que você melhora a taxa, ou algumas LCIs ou LCAs também podem fazer sentido para esse prazo, perfeito? Então, basicamente, é essa a dica que eu posso te dar e te ajudar nesse processo de decisão aí. Então, esse é o quadro Pergunte ao Bona, onde você que acompanha o meu canal pode colocar a sua dúvida, a sua questão de planejamento financeiro aqui embaixo, com a hashtag Pergunte ao Bona, que eu e a minha equipe, a gente sempre escolhe algumas e faz um vídeo especial para te ajudar respondendo a sua dúvida, beleza? Então, não deixe de entrar no blogdevalor.com.br, cadastrar o seu e-mail, colocar lá para receber minha newsletter e também curtir o canal e se inscrever para receber as notificações aí dos novos vídeos que eu publicar aqui, ok? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.